Música 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 Alô, alô, oi, oi, caramba, noite 4, sabia que você conseguiria? É, olha, eu posso não estar aqui pra te mandar uma mensagem amanhã Foi uma noite horrível aqui, pra mim Eu, eu meio que tô feliz de ter gravado as mensagens pra você Bom, quando eu gravei Ó, me faz um favor Uma hora dessas, aqui você pode checar dentro das fantasias da sala dos fundos Eu vou tentar segurar até alguém checar Talvez não seja tão ruim Eu sempre quis saber o que tem por trás das cabeças vazias Ali atrás Sabe Ah, não Música 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 Música